Assim, olha a macupeira, a bicha mata, a bicha tem poder Vai vagar a bunda, mexer a bunda, o macho arrume pra tu No cabaré tu encontra então, um monte de macho pra tu Vai vagar a bunda, mexer a bunda, o macho arrume pra tu No balde funk tu encontra então, o macho delícia, o macho gostoso, o macho arretado pra tu Ontem ela fez, ó, a bicha é craque, a bicha é fera Deve que tudo tem, deve que tudo tem Deve que passe em berele, um sapato de cristal Encaixa, encaixa, encaixa jota